PICANTE Dizem que eu esqueci a família agora é só tudo É só tudo o dinheiro que eu faço eu só meto na conta da mulher Há coisas que eu faço por ti nunca fiz pra minha mãe Dizem que isso é feitiço embaixo da cama tem panela Não tenho muito pra vos dizer Mas é uma coisa que vocês tem de saber É que a mulher tem força Tem força, tem força É que a mulher tem força Tem força A mulher tem força Tem força, tem força A mulher tem força Tem força A mulher tem força Está temos tudo enquanto que conta pedindo O mundo está dado sem pensar Dois, bebe Tudo alguém está falando Já busquem sem família Mora agora sou bom Mora agora sou bom Es linda para ser puxaria Mas amanhã eu também De golpe em boca Para ter explicação Qual que é que vai acontecer Mas tem coisa que vocês têm que saber É que a mulher tem força Tem força Tem força É que a mulher tem força Tem força A mulher tem força Tem força Tem força É que a mulher tem força É que a mulher tem força Há coisas que tu e eu não mudamos Não É força da natureza É força da natureza É força da natureza É força da natureza É que a mulher tem força É que a mulher tem força Tem força Tem força Tem força A mulher tem força Tem força A mulher tem força A mulher tem força Eu senti a boca, te deixo acordar E tipo o bombom Aniversário eu te dou batom Linda menina me usa Me usa, me abusa e me cruza Me mostra como é que se usa E esse corvinho aí Me agar não poupa Quem aceita bom? Quero comprovar Esses todos rumores Já ouvi dizer mas não acreditei Oh, mana Mana, tô-te a pedir de bem Também eu quero só sentir O que esses outros sentirão Vira, vira Oh, mana Ai, ui Só um pouco Ai Mãe 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 Ai, ui, sou um pouco Ai, ui, sou um pouco Desculpa por eu roubar o teu tempo, meu praga Eu tenho algo pra pădire, depois não há mais nada A mulher que estava contigo aqui há um minuto Era alguém que eu jurei amar e nunca era nada Tendo-me ter traído, eu fui um parvo Não tive juízo, então te peço Não faças o mesmo, ela não merece Passar mais por isso Lhe agarra bem, mano Lhe trata bem, mano Essa mulher mais pura que algum dia eu já conheci Lhe ama mesmo, mano Respeita mesmo, mano Essa mulher merece um homem que me faça bem feliz Ele é a mulher mais simples do mundo O pouco que tens é muito E uma flor pra ela é tudo Ele é uma mulher sacrificada Não gosta de ficar parada Ele é uma partona de casa Eu me arrependo De ter lhe deixado Eu fui um parvo Não tive juízo Então te peço Não faças o mesmo Ela não merece Passar mais por isso Lhe agarra bem, mano Lhe agarra bem, mano Lhe agarra bem, mano Lhe trata bem, mano Lhe trata bem, mano Lhe trata bem, mano Essa mulher mais pura que algum dia eu já conheci Lhe ama mesmo, mano Lhe ama mesmo, mano Respeita mesmo, mano Respeita mesmo, mano Essa mulher merece um homem que me faça bem feliz Desculpa por eu Desculpa por eu Tipo só você temer Temer Oh, não Vou te dar uma dica Você também não é nada Tá se batendo só pra quê? Pra quê? Na verdade sou raiva que eu sinto Porque você bebala E nunca olhas pra mim E você tem esse ego Tão alto Que incomoda Quem passa Mas eu Não vou te perdoar Quando eu te apanhar Quando eu vou te mexer Eu vou te mexer Vou te tarrachar Vais pedir desculpa Vais pedir desculpa Quando eu te apanhar Eu vou te bater Eu vou te mexer Vou te rebolar Mas pensa que ele tá Você tem muita mania Atitude de diva Feras os meus sentimentos Tu estás a me testar Mas tu nem tens noção Tu basta arrepender Mas na verdade sou raiva que eu sinto Porque você me apanha E nunca olhas pra mim Não E você tem esse ego E você tem esse ego Tão alto Que incomoda É que passa Mas eu Não vou te perdoar Quando eu te apanhar Eu vou te mexer Eu vou te mexer Vou te tarrachar Vais pedir desculpa Eu vou te bater Quando eu te apanhar Eu vou te mexer Eu vou te mexer Eu vou te rebolar Eu vou te mexer Mas pensa que ele tá Mas pensa que ele tá Mas pensa que ele tá Trigo limpo André, yeah Seu trigo amigo No meu party, no teu body Desempenho magnífico nas tuas curvas Com o meu Ferrari E a gente tá a body Quem prova que é sempre o mais Encostar gostoso teu corpo fogoso Vamos embora sem mais demora Olhar no teu calor Ou te falar palavras de amor Tipo Boa numa fatiga só Eu te quero acreditar Da maneira que um gajo vai mergulhar nesse teu coco Corpo Tu vais dizer que esse miúdo só pode tá pra bater torto Não Mas eu bato bem então mesmo normal Esse baixinho perigoso é fenomenal So let me touch you, I'm gonna break it down É muito roça-roça, aceita a pressão Então me acaba só no Me faz só Já tô possuído, malandro assumido O tribo deu gemido É muito roça-roça, aceita a pressão Eu te quero acreditar Eu te quero acreditar Eu te quero acreditar Na hora é Eu te quero acreditar Eu te quero acreditar Eu te quero acreditar Vai ter que se mostrar Não importa se é patricinha Ou se ela é preguiçozinha Se não ajuda na cozinha Ela vai ter que dançar Não importa se é doguero Ou se ela tem dinheiro Não precisa ter talento Só tem que se abanar Isso que sou panza Isso que sou panza Isso que sou panza Saiu de casa periguita Com uma saia que não pode abaixar Acha que quando chegar na festa Não lhe deixa sentar Rádio te levantar E mostrar que você bala Bala Que quando está sozinha Faz passos de matar Não importa se é doguero Ou se ela tem dinheiro Não precisa ter talento Só tem que se abanar Isso que sou panza 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 Trate de levantar e mostrar que você é bala Que quando está sozinha faz passos de matar Não importa se é patricinha Ou se ela é preguiçozinha Se não ajuda na cozinha Ela vai ter que dançar Nesse pisopanta Nesse pisopanta Vico sobalm naiana Nesse pisopanta Nesse pisopanta Vico sobalm naiana Sobalm naiana Vico sobalm naiana Sobalm naiana Foi de repente Foi sem sentido Veio do nada Fiquei abandonada Foram tantos anos nessa caminhada Mas não pensaste em mim Preferiste que fosse assim Deixaste o mesmo te levar Fizeste tudo sem noção Quiseste e preferiste a traição Te dei tudo Te prometi um futuro Mas quiseste a traição Mas quiseste curtição Foi tudo em vão Esse perfume não é meu Conta-me o que é que aconteceu Depois de tudo o que eu fiz por ti Como é que me deixas assim? Esse perfume não é teu Eu tentei mas aconteceu O problema não está em ti Não, não Está em mim Sinceramente Não sei onde é que andava Com a cabeça Só peço teu perdão Estou triste comigo Estou arrependido Não fez sentido Acho eu não te amasse Eu nunca estava esta canção Apesar de tudo o que eu fiz Sempre te quis fazer feliz Baby, sabes bem quem eu sou O sentimento não mudou Sem que a minha atitude te magoou A dor no teu peito não passou Por isso é que eu peço teu perdão Esse perfume não é meu Conta-me o que é que aconteceu Depois de tudo o que eu fiz por ti Como é que me deixas assim? Esse perfume não é teu Eu tentei mas aconteceu O problema não está em ti Não, não Está em mim, baby Esse perfume não é meu Esse perfume não é meu Esse perfume não é teu Esse perfume não é meu Não é meu Esse perfume não é teu Não é meu Esse perfume não é teu Tu me voaste Eu juro que não foi a minha intenção Tu não pensaste em mim Eu juro que eu pensei Eu juro que te amo Eu juro que te amo Dá-me só mais uma chance Esse perfume não é me Gosto da tua boca Desse teu jeitinho louco Estou sem fome mas tenho água na boca Sou a tona Saiba que eu sou teu Sou de mais ninguém Diz o que tenho no céu Se tu vires no além Diz só Se vem mais alguém Se ficavas comigo E se não vier Pergunta ao céu Se posso ser teu Aí eu diria embalar Eu irei 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 embalar Gosto dos teus olhos Tua pele macia Tenho magia Como eu te ensinou Como eu te ensinou Na primeira estrofa Saiba que eu sou teu Sou de mais ninguém Diz o que tenho no céu Se tu vires no além Se tu vires no além Diz só Se vem mais alguém Se ficarás comigo E se não vier Pergunta ao céu Se posso ser teu Aí eu irei embalar Eu irei embalar Mas tu tens o que eu procurei Mas que até hoje não encontrei E olha que eu procurei bem Tu és o meu pedaço do céu Nasci pra ser teu Eu sou teu Eu sou meu pedaço do céu 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 As miúdas que tanta poxa deixa pra depois Não complica, levanta minha garra, tá racha aqui Show me what you got aqui Cintura como esta não existe aqui Ai, ai, avisa o DJ pra não misturar Ai, ai, o som tá cunha, não pode parar Tá bom demais Não pode acabar Ai, ai, o som tá cunha, não pode acabar Ai, ai, o som tá cunha, não pode acabar Ai, ai, o som tá cunha, não pode acabar Ai, ai, o som tá cunha, não pode acabar Ai, 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 o som tá cunha, não pode acabar Ai, 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 o som tá cunha, não pode acabar Eu escolhi a ti Ainda por cima Da este pultima bolacha A coca do deserto Moço fica esperto Segura não larga Gosta vai me abana Gostei do teu toque Pois és muito top Avisa o DJ pra não misturar O som tá cunha não pode parar Tá bom demais Não pode acabar Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ai, ai, ua, ua, ue Moço escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ai ai, ua ue, eu escolhi a ti, moço escolhi a ti, pra dançar eu escolhi a ti Ai ai, ua ue, eu escolhi a ti, moço escolhi a ti, pra dançar eu escolhi a ti Ai ai uau e eu escolhi a ti Pra dunsa eu escolhi a ti Ai ai uau e eu escolhi a ti Pra dunsa eu escolhi a ti Malimbe, Malimbe I don't wanna play you, I don't wanna do you Malimbe, Malimbe Give me just a minute, then I can show you Malimbe, Malimbe We can take it slow, on this camino Malimbe, Malimbe Anything I end up, baby I'm from Congo Don't you ever think for a minute That I am not the one Just hold on to my life, baby I love you Por isso é que serás minha mulher I love you Mãe dos meus filhos, isso é pra valer I love you, I love you, yeah I love you, I love you, I love you Malimbe, Malimbe You talk to talk, but I need to see more Malimbe, Malimbe If you're the one, I need to be sure Malimbe, Malimbe Treat me like a queen, and then we'll see Malimbe, Malimbe If you're worthy, you have me I think you should know by now That you can't fool me And if I let you in Boy, you better love me I love you Por isso é que serás minha mulher I love you Mãe dos meus filhos, isso é pra valer I love you I love you, yeah I love you I love you You can play forever Think I'm here forever You just wanna take it slow Mama, you the best I want you the best I just wanna make it slow I can be your prince I can be your hero You just gonna have to show Really what you wanna Cause I'm about to donate Like many other girls who are broke Nós não inventamos palavras Pra exprimir esse momento Anjos aplaudem nosso amor Nossa felicidade, nossa alegria Até Deus sorriu pra nós Noves formaram nossa imagem No céu, no céu Coração explode pela boca E a nossa voz fica rouca De tanto gritar te amo De tanto gritar te amo E o nosso amor é lindo E o nosso amor é lindo E nos faz feliz Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração E cai neve em todas as tensões E até no rádio Dedicam-nos canções O mundo rendeus no céu O mundo rendeu só o nosso sorriso Somos exemplo do paraíso Formamos um par perfeito Formamos um par perfeito E a nossa chama E a nossa chama espalha Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Amor Amor Não chamam loucos Mas não liga não Não chamam loucos Não chamam loucos Mas não diz o corpo Nem sei quem tem o travões Mas na fase do Gangamba Acaba todo o seu dinheiro Não é? Moça de rosas Merece um jardim inteiro Não temo Quero roubar um beijo teu Não me chamas ladrão Ainda não te provê Mas hoje que estás no limão Um aroma meio ácido Até sinto esse ardor És tão forte Que no Polo Norte Eu sinto o calor Bilhete de primeira classe É o país do pecado Muito, muito para dizer Mas estou a ficar cagado Me fazes ficar bebê Nem consigo falar Sei que não és piano Mas será que posso te tocar? Quero te provar Quero te provar Não estou a aguentar Bebo, eu quero te provar Quero te provar Quero te provar Não estou a aguentar Bebo, eu quero te provar Ai, 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 ai Infundindo o desmilaço Ai, 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 ai Passo como um condom Ai, 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 ai Eu vou te morder Ai, 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 ai Ai, ai, ai Temo, o teu sweat descontrola a minha life Muitos querem para curtir Mas eu te quero como wife Nem ouvi a tua voz Mas chamaste a minha atenção O teu olhar queima E me faz chique a sejão E então Podes-me partir o braço E eu ponho o gesso Fico no uso do laço E a ti me ofereço A rua não é o barro Mas tu sempre estás show Tira a rosa do peito Dança eu-me rápido e te dou Quero te provar Quero te provar Não estou a aguentar Bebo, eu quero te provar Quero te provar Quero te provar Não estou a aguentar Bebo, eu quero te provar Ai, 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 ai Divulgui tu tens minha ação Ai, 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 ai Dança como um tom Ai, 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 ai Eu vou-te morder Ai, 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 ai Ai, ai, ai Me deixa estranho Tudo dá um figure-up Na minha cabeça Fidas todas És a mais crack És a mais crack Vicias tipo white Estudei uma maneira Para te dar um checkmate Não duvides da minha palavra És a mais top Teu pai e a tua mãe Te fizeram no photoshop Bem desenhada Sem falha Mulher que nunca maia Quero surfar na tua praia Perder-me na tua saia Onde compraste essa tua saia Não tinha maior Olha que eu me mato Baixa ela por favor Se faz favor Se não eu fico cego Nossa Nossa Assim eu te pego Ai, 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 ai Tem fogo e tu desmelaçou Ai, ai, ai Dança como um tom Ai, ai, ai Eu vou-te morder Ai, ai, ai Ai, ai Regulado, regulado, regulado Tem fogo e tu desmelaçou O jeito que fazes Nunca ninguém me fez Te ligo em frases Vou-te colar de vez O teu beijo E quando tu quer Só digo no coração ei, ei, ai, ai Tu andes a minha lua Sol e estrelas Ei, me fizeste esquecer Ei, ei E o melhor de tudo, tua mãe me curtiu e teu pai também A minha sogra me chama de filho Eu vou estar contigo e não quero mais ninguém E ao teu lado me sinto menino Me sinto menino, me sinto Me sinto menino, me sinto Me sinto menino, me sinto Me sinto menino Teu amor é demais É demais Teu amor me faz bem Nosso amor é mambo Nosso amor é mambo Nosso amor é mambo Eu sou teu banco Fiquei tipo santo Agora nem saio mais Eu perdi todos meus amigos Deixei tudo pra trás Só pra ficar contigo Só tenho pena daquelas que me amam Eu amo Porque esse amor não vai ser correspondido Porque eu já estou contigo Eu prometo ser fia Eu prometo ser fia Rejo, ah mambo, rejo Nosso amor é mambo, rejo, ah mambo, rejo É mentira, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira Está comigo, ouve, ouve, ouve Assim mesmo sou teu homem Passas o tempo com as tuas amigas Passas o tempo com as tuas amigas Quando ligo, má desculpa, já tenho festa Vou com as minhas amigas Vou com as minhas amigas Assim já sou teu bom no fofo, né? Pensas que é só beber? Tenho cara de barbo, né? Tenho cara de barbo, né? Se não estás em condições Alguém vai ocupar o teu lugar, o teu lugar Chega uma voz, me fumo Quando ligares pra mim, não vou te atender Tu sabes que te recordo Mas quando ligares pra mim, não vou te atender Chega uma voz, me fumo Fumo, fumo Chega uma, baby, fumo Fumo, fumo, fumo Construir Planos por cima da nossa história Mas tu estás nem aí Mas tu estás nem aí E a saudade E como gripe de noite, de noite piora De noite piora E tu sabes bem o que estou a dizer Assim já sou teu bom no fofo, né? Pensas que é só beber? Tenho cara de barbo, né? Tenho cara de barbo, né? Se não estás em condições Alguém vai ocupar o teu lugar, o teu lugar Chega uma voz, me fumo Quando ligares pra mim, não vou te atender Tu sabes que te recordo Mas quando ligares pra mim, não vou te atender Chega uma voz, me fumo Fumo, fumo Chega uma voz, me fumo Fumo, fumo Eu não sei se ela tá me confundindo com quem Mas é óbvio que ela tá me confundindo com alguém Lembro bem do tempo em que ela fez de mim refém A conversa era felicidade, um próprio se fosse bem Agora nem estou a entender o que é que se passou Será que um gajo é que acordou ou ele é que mudou? Será que um gajo nem notou Mas eu nem sou de top Agora em boa tá com comportamentos de hoes Pega nos teus manos Esvazia o armário Hoje eu vou te devolver Tipo da mágica Se não quiseres basar Então é o próprio baso Nosso caso nem foi um caso Só por acaso Aosarmos no cubico Curtir o som do Leo Pedir pra pareceres Agora vai com Deus Sempre a me criticar Também não és perfeita Mas eu não sou um rapper Como que eu sou um game Se a dama vais me fumo Quando ligares pra mim Não vou te atender Tu achas que te curto Mas quando ligares pra mim Não vou te atender Se a dama vais me fumo 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 Se a dama vais me fumo Fumo Se a dama vais me fumo Fumo Se a dama vais me fumo Quando ligares pra mim Não vou te atender Tu achas que te curto Mas quando ligares pra mim Não vou te atender Se a dama vais me fumo 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 Se a dama vais me fumo 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 Fundo Moça, você que também é mãe Encostar, não tenhas medo Que eu não, que eu não, que eu não Não vou te fazer mal, é só dançar Não vou dar passada, vou só ficar parado Sentir o calor do teu corpo, contigo está colado Então me abraça, me abraça, bem forte Fecha os olhos e deixa te levar Faz, faz acontecer, faz Não tenhas medo Faz, faz acontecer, faz Nem consta Faz, faz acontecer, faz Minha perda foi Faz, faz acontecer, faz Vou ser sexy, chata Ai, não faz isso assim Você me mata Para, fica quieta E não tentes me apanhar a pata Você deve ser a coisa mais linda que Deus já desenhou As outras ao pé de ti não se compara São só rascunho Então eu Não vou dar passada, vou só ficar parado Sentir o calor do teu corpo, contigo está colado Então me abraça, me abraça, bem forte Fecha os olhos e deixa te levar Faz, faz acontecer, faz Não tenhas medo Faz, faz acontecer, faz Faz, faz Faz, faz acontecer, faz Minha perda foi Faz, faz acontecer, faz Não tenhas medo Me gostou Numa festa ela pediu Pra dançar No meu ouvido disse I love you Se embora pra pista Me agarra, me põe a mão no pescoço Me fez de arranjo nervoso E eu fiquei mal Mal Tu vai me matar Tu vai me matar Eu lhe pergunto o que está a acontecer É sismo ou é ter a morte É sismo ou é ter a morte Juro preciso entender Mã moça, nós temos que parar Por aqui, terminar Você já tá má, tá má, tá má, tá má, tá má Deja, deja cagô Tá má má, tá já, deja cagô Tá má má, tá já, deja cagô Muito cagô Ela me manda me traz Abusa, me faz O seu capataz Não sei se ela sabe o que ela faz Mas não tá normal, tu vais me matar Paraí, tu, 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 tu Queres me iludir Tás a me apogado, não estás a entender Eu lhe pergunto o que tá a acontecer É sismo ou é terra, morte É sismo ou é terra, morte Juro preciso entender Nós temos mesmo que terminar por aqui Terminar Você já ta ma ta ma ta ma ma deja deja cagu Ela me manda me atras, minha blusa me faz o seu cabertar Ela me manda me atras, minha blusa me faz o seu cabertar Essa mulher me domina Você está a me dominar Você está a me dominar Eu me domino, eu vivo com a lista Quando eu te entreguiço já sei quem te disse Vai viajar nisso, né? Essa tua amiga só nos três já disse Está sempre atras de mim, tipo que eu sou o boyfriend dela Acho que alguém lhe paga um gajo, não compreme dela Quando estamos juntos, nos importa em acender vela Se tivermos bips, tu ficas sempre do lado dela Ela já está a ser ridícula Até do meu carro conheço a matrícula Podias pôr um ponto nesse caso, mas tu dá espaço pra ela Ou seja, tu põe vírgula Porque eu digo você não liga Da verdade você duvida Dessa forma quem não quer mais sou eu Então fica com a tua amiga Fica com a tua amiga Fica com a tua amiga Dessa forma quem não quer mais sou eu Então fica com a tua amiga 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 Dessa forma quem não quer mais sou eu Então fica com a tua amiga 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 E que já não estamos mais Fica com a tua amiga Ligar para ti Eu quero ouvir-te a voz E convencer-te a voltar Para mim Essa música faz-me lembrar Momentos lindos entre nós dois Então só me resta subligar Por favor DJ Troca essa música Porque esta só me faz pensar nela Esta só me faz pensar nela Por favor DJ Troca essa música Porque esta só me faz pensar nela Esta só me faz pensar nela Por vezes fica a pensar Se Se já estás com outro Por vezes imaginou Tu sentada no outro color Será que tu pensas em mim Quando ouves este som Ou será que tu já esquecesse de ver Eu quero já ligar Eu quero ouvir-te a voz E convencer-te a voltar Para mim Essa música faz-me lembrar Momentos lindos entre nós dois Então só me resta subligar Por favor DJ Toca essa música Toca essa música Porque esta só me faz pensar nela Esta só me faz pensar nela Por favor DJ Por favor DJ Toca essa música Porque esta só me faz pensar nela Esta só me faz pensar nela Porque esta só me faz pensar nela Essa soma faz pensar nela Por favor DJ Troca essa música Essa soma faz pensar nela Essa soma faz pensar nela DJ Tipo já nem sei, tô maluco Esse teu andar tem mais sumo Tirei nota, deixo bom aluno Porque o baby sabe bem Quando eu tô do teu lado O mundo fica parado Isso quando estás longe de mim Baby, eu Fico que nem um bebê À procura do teu mimo E mais um dia sem te ver Até parece tão noespício Tu tens tudo o que combina Eu te apanhei a vacina Então diz pra mim Boenha, 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 boenha Que eu sou teu pão E ninguém me vai roubar Confia em mim O que Deus dá Ninguém tira O nosso amor ilumina Faço tudo pra te ver de novo Eu não sei se é pelo tom que tu me tratas por biscoito Tens a gasolina para o meu motor V8 Por isso eu não me importo Adormeço no teu colo E até quando estás distante És motivo de conforto E se chego tarde a casa ligo logo pra ti Fico horas no Skype só pra te ver dormir Custa te ver sem tocar Te ouvi sem abraçar E num abrir fechado de olhos Estarei pronto pra te amar For real Boenha, 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 boenha Pero em ti Posso confiar Quero tanto Quero tanto Quero tanto Só tu Pra me completar Em ti Posso confiar Quero tanto Quero tanto Uh 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 Boenha, 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 boenha Em cada carinho Vem E manda carinho Boinha, boinha Boinha, boinha E manda carinho E manda carinho Tenho sim DJMS